Bom dia galera, vou mostrar aqui nossa alinha de feijão, nós botamos aqui só para tirar para comer, com uma caça sem feijão Está ficando até bem carregada graças a Deus Então começa logo a arrancar a batada Tem muito canivelo graças a Deus Mostraria uma área que vamos plantar para vender Foi gradeada ontem Mas um dia se Deus quiser vai ficar apontada feijão não Bom, vai ser essa área aqui, talvez, talvez não, já acerteja nós plantarmos feijão Vamos ter replantada todinha, vai dar uma área até boa E talvez também nós plantem isso daqui nós estamos colando a batata agora Vamos lá, estamos colando a batata E é isso Valeu e até o próximo vídeo